Oi amigo, oi amiga, aqui é G Santos, olha, eu estou aqui no estúdio dela, quem é que me conhece? A TV Alba, a TV Alba são 15 anos de tradição, a TV Alba você verifica aqui, são 15 anos de tradição e eu quero dizer ao senhor e à senhora, tem que ficar ligado na TV Alba, tem que assistir à TV Alba claro, porque aqui, além das notícias do legislativo, a TV Alba, ela dá espaço ao senhor e à senhora em breve, na TV Alba, vai ter um quadro chamado Meu Bairro é Massa as imagens agora, vem com ela, Michele Gramacho, as imagens, por favor Oi amigo, oi amiga, aqui é G Santos, eu estou aqui ao lado dela, Michele Gramacho Oi Michele, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que está? Olá, estou tudo bom, tudo ótimo, graças a Deus Eu estou aqui para realmente parabenizar esse trabalho que você vem fazendo à frente na TV Alba, são 15 anos que está comemorando hoje? Exatamente, 15 anos, a TV Alba, eu digo que se existe uma TV que eu amo, é a TV Alba, né? Tive o prazer de estar aqui desde 2014 e como repórter e apresentadora, então consegui acompanhar uma parte desses 15 anos nessa evolução, então foram anos de muitas histórias, de muito avanço, muitas modificações e o que a gente pensou em fazer neste último ano, que eu estou à frente como diretora da TV, foi dar um plus a mais, né? E continuar com esse crescimento da TV Alba e colocar ela no lugar que a gente sempre quis que ela tivesse e que a gente acha que ela merece, que é cada vez mais próxima do público baiano e do povo da Bahia. E é isso que nós temos feito, com todas as modificações que nós fizemos, mudança de grade, criação de novos programas, saímos de 10 para 26 programas e interprogramas, de um boletim diário para 15 boletins diários factuais de notícias do legislativo e de utilidade pública, então mexemos, fazendo parceria, mexemos em conteúdo, tudo para trazer uma TV mais moderna, mais dinâmica, mais inclusiva e mais interessante para o povo da Bahia. Ó, Michele, e para que as pessoas possam participar da programação, porque a TV Alba, nós vemos que o povo participa da programação. Como é que faz para as pessoas participarem, enviarem suas sugestões de pauta? Porque eu vi aqui, inclusive, ó, eu vi aqui o menu, ó, é aqui, ó, o menu da programação. E como é que faz para os telespectadores participarem da programação da TV Alba? Pois é, então, primeiro a gente quer deixar bem claro, gente, porque você acredita, gente, tem gente ainda que não sabe que a TV Alba é canal aberto? Concordo. Pois é, a TV Alba é sim, gente, canal aberto, então você vai na sua televisão, sintoniza no 12.2, aí você vai conseguir ver toda a nossa programação lá, maravilhosa. Se você tiver net aí no canal fechado, é o canal 16, tá? E você pode também acessar nas nossas redes sociais, no YouTube, tem nossa programação no Facebook também, tem nossa programação, no aplicativo da Alba, você baixa no aplicativo, você também tem acesso ao vivo à nossa programação, também à nossa rádio, né? E sugestão de pauta, achei ótimo que você perguntou isso, porque a gente quer cada vez mais que a população se veja na TV Alba e participe junto com a gente e ajude nessa construção dos conteúdos da programação. Então você pode, ó, acessar o nosso site, tá? Tá aparecendo aqui. Isso, vai aparecer aqui para vocês, para eu não falar errado. Tá certo. Acesse o site, você pode também no WhatsApp, que é o 996025318, que também vai aparecer aqui, né? Claro, já está aparecendo. Já está aparecendo. Aí, aí, aí. No WhatsApp, você manda sua sugestão de pauta, manda seu áudio, manda... E também por esse número, eu quero receber o Alba News, que é um produto que a gente tem também, que ele roda logo cedinho na grade e pode ser disponibilizado pelo WhatsApp, que tem as notícias do mundo, da Bahia e do Diário Oficial. Todas as manchetes dos principais jornais, você recebe fresquinho de manhã. Muito bom. Você está escovando dente, você bota ali, está escutando o Alba News, já sai informado de casa e aí você vai atrás do jornal que te interessa mais daquela notícia. Então, você pode receber, manda aqui para esse WhatsApp, quero receber o Alba News. E você vai receber no seu celular e na sua comodidade. Michelle, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui também, nesse menu, que o Júlio só me passou aqui também, para fazer a propaganda, claro. É esse aqui, Meu Bairro é Massa. Toda a programação é muito importante, mas falando sobre o Meu Bairro é Massa, é uma revista eletrônica, como funciona o Meu Bairro é Massa? Então, o Meu Bairro é Massa é um dos produtos, a parceria que a gente fez inédita aqui na Bahia com o Grupo à Tarde, né? Grupo à Tarde que todo mundo conhece, conceituadíssimo, mais de 100 anos de história, tradicionalíssimo aqui, um dos maiores jornais do Norte e Nordeste. E aí, nós fechamos uma parceria que inicialmente são quatro produtos. Então, foi o Direto do Legislativo, que é um produto que o Jefferson Beltrão, ele entrevista os deputados e essa entrevista depois é transcrita para uma página inteira no Jornal à Tarde, saindo impresso. Então, assim, um produto maravilhoso, que os deputados estão gostando muito e toda a população também, porque é uma possibilidade de conhecer mais do mandato daquele deputado, das suas bandeiras, dos seus pensamentos, isso é muito legal. E fazemos para todos, tudo que a TV Alba faz, gente, são para todos os deputados, para todos os 63, porque a gente acredita que essa é a função da TV Legislativa, de dar espaço democraticamente para todos, né? Independente de ser o partido político, sua bandeira ideológica, enfim. Aí tem esse produto, tem o Alba Informa, que aí vai para a Rádio à Tarde, né? Muito bom. Que é um produto também que ele roda de informativo do Legislativo, da programação da Tarde FM, e que está muito interessante também. Tem um programa Municípios, que esse também está lindo, fantástico, se você não assistiu ainda, vá no nosso YouTube, veja as outras edições, que é o audiovisual do caderno Municípios do Jornal à Tarde. Então, o Jornal à Tarde, ele tem um caderno Municípios que vem com o tema, né, exemplo, sustentabilidade. E aí, dentro desse tema, ele fala de vários municípios da região baiana que têm atuações nesse quesito. Então, a gente pega o caderno que seria e fazemos um trabalho em conjunto e fazemos matérias audiovisuais desse produto. E um outro produto, porque essa parceria, você vai pensar assim, ah, foi há 15 anos atrás, não, acho que começou tem uns 10 meses, se você entendeu, é agora. Dessa administração da senhora. É, exatamente. Então, tem produtos que ainda estão sendo maturados para poder sair. Esse Meu Bairro é Massa é um produto que já está sendo pensado pela gente, estruturado, só que ele ainda está em fase de projeto piloto para aprovação. Porque antes de a gente colocar, você entende muito bem de TV, sabe, nós criamos um produto, esse produto é um que se chama de piloto, fazemos uma gravação, teste, vemos se deu certo, se não deu, o que a gente vai modificar. Para aí, depois, a gente tem uma grave, assim, confortável de mais ou menos uns 3, 4 gravados, a gente coloca, começa a exibir no ar. Então, ele está nessa fase. Eu posso adiantar para vocês que é um produto super interessante, que vai falar da comunidade, né, é bem mostrando a realidade da comunidade e o destaque e a história daquele bairro através da figura da população, de pessoas icônicas da comunidade. Então, vai ser um produto super interessante, em parceria aí com o Grupo à Tarde, a gente está aqui direcionado para o bairro, para o Jornal é Massa, né, e vai ser na mesma pegada. O audiovisual e o jornal, eles vão se coincidir nesse produto. Tem o produto audiovisual que a gente vai fazer e o produto do impresso que sai no jornal. Daqui a pouco, é novidade para esse ano, a gente vai ter excesso do meu bairro é Massa, esperem. Muito bem. Olha, Michelle, eu quero agradecer a sua pessoa maravilhosa. Eu já sinto aqui o sorriso, porque nós estamos de máscara, né, A gente sabe que a pandemia está por aí ainda, mas eu quero agradecer que o grande arquiteto do universo, ele possa permanecer na sua vida, na vida de todos, da TV Alba, da Rádio Alba, de todos os telespectadores, os senhores deputados, as pessoas que, de uma forma ou de outra, sempre estão colaborando com o trabalho da TV, da rádio, da sua pessoa, da sua família, e que sempre seja assim, uma pessoa alegre, humilde, porque tem pessoas que julgam as pessoas pela aparência. Ah, será que ela é assim? Não. Um coração maravilhoso. É mãe? Sou. É uma mãe. É irmado. Beijo no filho. Então, tá vendo? É mãe, mãe de família, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que as pessoas aqui gostam. Então nós viemos parabenizar 15 anos, né, de TV Alba, e também a sua pessoa. Então terminamos assim. Parabéns pra você. Oi! Tá bom, Brine. Agradecemos muito, Gê Santos. Muito obrigado. Aqui nós somos todos uma família, Rede Alba, ninguém faz nada sozinho, então, esse parabéns eu recebo, agradeço e divido com toda a minha equipe, toda a minha família, Rede Alba, e é tudo feito com muito carinho e com essa energia positiva. Claro. Por isso que eu acho que dá tudo muito certo, né? E obrigada. E ó, gente, falou e é uma verdade, a pandemia não acabou, continue se cuidando, máscara, distanciamento, tome a vacina, que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso pra gente. E vida longa, TV Alba, né? Sempre. Mais 15 e tantos anos. E fique com você, pra você acompanhar a sua programação. Tá bom, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Gessantos News. Gessantos News.